Oi pessoal, bora lá confeitar um bolo retangular. Lorena, será que a gente tá no canal errado? É da Lorena Gontijo? É da Lorena Gontijo, esse é meu primeiro bolo retangular, gente. Primeira vez que eu recebo uma encomenda de bolo retangular. Então vamos lá, eu comecei passando chantilly no meu bolo todo, sendo que a parte de cima eu deixei bem lisinha e a lateral não precisei deixar tão lisinha assim porque eu ia fazer um trabalho de bico, eu fiz um trabalho de bico, tá? Pra conseguir essa cor, essa meio marfim, eu usei marrom e umas gotinhas de amarelo, tá bom, gente? Marrom e umas gotinhas de amarelo. Eu peguei o meu bico aí, ele é o bico folha, o 115, e é a primeira vez que eu vou trabalhar com esse 115, gente. Eu tenho ele aqui há um bom tempo, mas eu nunca trabalhei com ele, tá? Então primeiro eu fiz aí alguns testes, saber como que ele saía mesmo de dentro do saco de confeitar. Eu queria com mais babadinhos e os primeiros que eu fiz não ficou com babadinhos, tá? Então eu fui testando e tentando de formas diferentes. Deixar o bico em inclinação a 90 graus em relação ao bolo, deixar ele mais em pé, né? Mais pertinho do bolo, apertar mais rápido, apertar mais forte e assim por diante. Então eu fui fazendo vários testes até ver a forma que eu queria, tá? Tirei aí esses aí que eu não gostei também. Gente, trabalho de bico é uma questão de treino. Acho que de uma forma geral, trabalhar com confeitar bolos é uma questão de treino, tá? Então como eu nunca usei esse bico, então é a primeira vez que eu fui fazendo testes, né? Então aí eu consegui a forma que eu queria, tá? Que era ficar esses babadinhos. Vocês podem ver que o bico de confeitar não está a 90 graus em relação ao bolo, tá? Ele está como se tivesse a uns 80, 75 graus. Gente, 90 graus é como se o bolo fosse um L em relação ao bolo e ao bico. E o bico estivesse no formato de L, tá bom? Teve gente que ficou aí na dúvida quando eu fico falando em relação a graus, né? Quantos graus ele está em relação ao bolo. Então eu fui fazendo aí com esse bico, o 115, em toda a lateral do meu bolo. E nessa partezinha, na hora que eu terminava, na parte em cima do bico, né? Que eu terminava ali de passar no bolo, eu deixava ficar uma pontinha para cima, tá? Eu não jogava nem para dentro do bolo e também não deixava ele altão. Era só uma pontinha mesmo ali que eu deixava na parte de cima aí do bolo, tá? E eu fiz por toda a minha lateral do meu bolo. Gente, eu quero chamar vocês para ir lá no grupo do Facebook, tá? Eu sempre compartilho lá os meus vídeos, os bolos. Esse bolo, por exemplo, já está lá no grupo do Facebook, tá? O pessoal já viu ele lá. E lá acontece sorteios e tudo mais. Vou deixar o link aqui embaixo. O meu Instagram também, tá? Gente, eu peguei agora o bico 32 para fazer essas tipo rosetas, tá? Faz uma pitanguinha e circula ela, tipo rosetas. Uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, é que eu usei quatro tipos de bico pitanga, tá? Pitanga aberta e pitanga fechada. Vou falar os números aqui para vocês, mas não necessariamente você tem que ter eles. Eu indico um bico pitanga grande, por exemplo, um M, que foi o que eu usei. E dois bicos médios e um bico pequenininho, tá bom? E junto com as rosetas também, gente, eu fui fazendo pitanguinhas. Dei algumas pitanguinhas. Para adquirir essa cor, esse rosinha, eu usei o mesmo creme, esse creme que é meio palha, né? Misturei com uma gotinha de vermelho morango, tá bom? Agora, para adquirir essa cor que eu estou fazendo aí agora, eu peguei o restinho desse rosa e adicionei esse marsala retrô aí. Eu queria muito ver essa cor, né? Marsala retrô. E eu vi que dá para a gente adquirir essa cor aí usando marrom e vermelho. Com certeza dá para conseguir essa cor com o marrom e o vermelho, tá? E eu achei que ficou lindo. E da mesma forma, tá, gente? Fui fazendo tipo rosetinhas e pitanguinhas também. Bem sortida aí por todo o nosso bolo, tá? Fui fazendo umas rosinhas umas em cima das outras. É, para fazer só aí nessa lateral mesmo. O canto a gente dá uma exageradinha a mais. Mas, inicialmente, eu não queria usar bico grande aí, sabe? O bico 1M. Mas eu vi, depois de ter confeitado ele praticamente todo, eu vi que necessitava de mais uma coisa grande. Uma roseta grande. Então, eu fiz com o bico 1M também. Agora, eu peguei o vermelho morango. Fiz o vermelho morango com o restinho que estava desse marsala aí. Eu coloquei vermelho morango para deixar um vermelhão mesmo. E usei o bico 31, tá? Para fazer essas rosetinhas aí agora. Do mesmo jeito, fiz rosetinhas e pitanguinhas espalhado por todo o nosso bolo, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, é que eu quase não desperdicei chantilly com esse bolo. O que eu fiz, eu usei e não desperdiçou. Por quê? Eu fui reaproveitando as cores. Como são cores que conversam, então, deu para mim ir reaproveitando as florzinhas, entendeu? As cores do chantilly, deu para mim reaproveitar sempre de fazer a próxima cor que está mais clara, a próxima cor que está mais escura, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu usei o saco de confeitar para fazer todas essas vermelhinhas aí. Eu usei vermelhinhas, rosas e o chá. Eu usei o mesmo saco de confeitar, tá? Agora, estão vendo essa roseta aí? Eu amei essa cor. O que eu fiz, gente? Eu peguei um restinho do vermelho. Eu peguei o restinho desse vermelho que a gente usou, coloquei um pouquinho mais de chantilly e coloquei umas gotinhas de lilás, tá? Para conseguir essa cor. Eu coloquei também uma gotinha de marrom porque eu queria que ele ficasse um pouquinho mais forte, tá? Da mesma forma de todos os outros bicos, esse 1M, esse que eu estou usando agora é 1M. Eu também fiz algumas pitanguinhas. Punha três pitanguinhas juntas e tudo mais, tá? O vermelho, que ainda também eu deixei um restinho porque eu queria fazer a nossa borda aí embaixo. Eu comecei fazendo essa pitanguinha aí que vocês viram com o bico 129, mas eu não gostei. Ficou muito pequeno, desproporcional ao bolo. Aí eu fui e peguei o bico, o bico de número 31 e também não gostei do acabamento. Tirei tudo, porque vocês sabem que eu sou dessas. Removi tudo. Me perguntaram no último vídeo como que eu faço para remover sem estragar tanto o bolo. Eu coloco a minha régua debaixo do bico, tá? Debaixo da pitanguinha e arrasto para fora. Então, ela descola do bolo, tá? E eu peguei mesmo o nosso bico, que eu amo. Estou amando de paixão trabalhar com ele, o 32. E fui fazendo tipo conchinhas aí em toda a lateral do meu bolo, tá? Então, simplesmente esse movimento aí, ó. Apoio, aperto, puxo para frente. Apoio, aperto e puxo para frente, tá? E fiz na lateral toda do nosso bolo, tá bom? Gente, então eu vou recapitular aqui para vocês, porque a gente usou bico demais. Ainda vai usar mais um bico aí, hein? Então, eu usei o 1M, o 31, o 32, o 18, que é a rosetinha menorzinha. Eu usei o 129, porém eu tirei, que foi esse que eu tirei aí. E agora eu vou pegar o bico, o bico 67, que é o de folha, tá? Já, já vocês vão ver aí que eu vou fazer o folha. Como que eu consegui fazer o verde da folha, tá? Eu peguei o restinho também. Era o último restinho desse begezinho que a gente fez na lateral e na parte de cima. E coloquei ele com um pouquinho de verde folha, tá? Então, ele ficou de uma cor bem bacaninha, um verde mais envelhecido. Todo esse bolo foi feito com gotinhas de marrom, tá, gente? Para dar esse arzinho de envelhecido ou alguma coisa assim. Olha que lindo desse verde, gente. E esse bico 67, ele é tão pequenininho, ele é muito bonitinho. É aquele bico que eu sempre uso, só que o meu era sem numeração. E aí, eu consegui achar esse do mesmo jeito que eu usava, aquele outro que eu tenho sem numeração, igualzinho. Porém, com número para vocês terem uma noção de qual é o bico que eu uso, tá? E assim, eu fui despalhando aí folhinhas por todo lugar, aonde que eu via que estava faltando uma rosetinha ou que eu queria esconder alguma coisinha, eu colocava uma folhinha. Como ela está de uma corzinha chá, não chamou tanta atenção. E olha como ficou lindo o nosso bolo. No centro dele, eu coloquei algumas pérolas, que é só mesmo chocobol com pó na cara. E ficou lindo o nosso bolo. Gente, eu estou apaixonada. Meu primeiro bolo retangular e tão bonito assim. Eu também espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e ajudar a nossa família e Lorena Gontige a crescer, hein? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!